Olha aí, ó Como é carazinho? Carazinho, como é carazinho? Ei cara, como é? Cara, como é aí? O melhor atacante do cincuentão, pico, perdeu o pico, ganho do Augusto Só fazer prédio, todo canto Ganho de quem que eu não estou escutando? Augusto, do Augusto, se ganha fazer prédio, o Augusto garante fazer não, viu? Você, sobrinho do Augusto, ainda diz isso, ele não se garante? Garante não, Augusto Olha quem está falando aí, ó Carazinho, sobrinho do Augusto O Augusto não sabe fazer o quê? Prédio, sabe não, só o bico, é melhor que ele, viu? Olha, Augusto não é ele que está falando, é o próprio seu sobrinho, viu Augusto? Vai chegando, se aproximando aqui Ele, o craque Mas vai pegar cartão vermelho Dois jogos que o homem falta, rapaz Dois Dois Foi para o Júnior Viana, domingo passado E este domingo não veio Mas domingo agora é certeza, pai Olha aí, o helicóptero vai filmar o treino do cinquentão O helicóptero vai filmar o treino do cinquentão, ó É show, papai Olha aí Só treinando aí, ó Vai filmar, é show É show Esse daqui é o presidente do time do Grêmio Que infelizmente ganhou o domingo de nós, veterano Treino ao vivo aqui, Barrigo do Lua, filmando aqui o treino ao vivo, é sucesso, é show É show, papai A galera aqui reunida aqui para o treino do cinquentão Alberto batendo a bolinha, aquela bola O Alberto ali batendo aquela bola, aí, ó Careca Aí, ó, Alberto, aí, ó Estilo, ó Olha o estilo do moleque aí, hã É show, papai Aí, tem pra ninguém Aí, aí Hã Aí, tá aí Tá aí Vocês falam, vocês falam besteira, tá aí Aí, ó aí É show, papai O Alberto aí se garante É show, papai É show, papai Obrigado.